Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, aqui é Samara Lourenço, tá começando mais um vídeo, meus amores, aqui pro nosso canal, sejam muito bem-vindos, hoje é quarta-feira, tá à noite, tá bom? Gente, eu tô com o siso inflamando de novo, aí tô aqui, vou lavar aqui meu banheiro, que tá precisando lavar, e vou gravar aqui pra vocês, se vocês não foram inscritos, te convido a se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar, tá bom? Pra chegar gente nova por aqui, e vamos pra mais um vídeo no canal, vou gravar aqui um pouco pra vocês, se não tiver conteúdo hoje, eu gravo amanhã, pra liberar um vlog bem legal pra vocês, tá certo? E o que eu vou usar pra lavar o banheiro hoje vai ser esse detergente aqui, que é capim-limão, é muito cheiroso, eu gosto, e água sanitária, tá certo? Vai ser esses meus aulhados de hoje. Então vamos começar, tá sujo, viu gente? As crianças passaram pasta na parede, tá naquele modelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Gente, consegui passar o pano na sala já, passei pano no meu quarto também, aí vou mostrar pra vocês aqui um recebido, que veio hoje do sítio pra mim, que eu amo. Olha só, seringuela madurinha, amo, olha essa como tá bonita, essa aqui é a faria, sou apaixonada, um bu, mais seriguela, as meninas amaram seriguela. Será que tá pra amadurecer? Tem uns que tá começando a amadurecer, tá vendo? E aqui tem mais, gente, olha só esse recebidão. Tchau, tchau. Então eu tava aqui, ó, salgando os peixes, não sei se deu nem pra vocês verem, mas eu tava aqui salgando, salguei tudo já, já lavei aqui também a pia. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire, we rise like tall buildings, as the chemicals, they take us higher. Oi, gente, hoje já é o dia seguinte, tá certo? Hoje é quinta-feira, acabou que a gente já leu o almoço, a gente já almoçou, mostrei um pouquinho pra vocês, o próximo vídeo vocês vão ver, tá certo? E agora eu vou aparecer aqui, né, pra finalizar o vídeo com vocês. Como vocês viram ontem à noite, eu limpei a casa, então hoje amanheceu tudo mais calmo, né, por aqui. E é sobre isso, tá bom? Vivendo um dia após dia, tá certo? Mostrei pra vocês também os recebidos que eu tive lá do sítio, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem, um grande beijo, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho